Quem é que já experimentou o pudim da Soudier? Quem não experimentou não sabe que tá perdendo. Gente, o pudim da Soudier, pra mim assim ó, é o melhor pudim que eu já comi na minha vida e eles entregam na sua casa ou você pode ir até a loja da Otto Niemeyer na Zona Sul. Mas a Soudier faz um pudim maravilhoso, faz um bolo de leite moça maravilhoso. Então imaginem esses dois juntos, o bolo pudim. Pois é, a Soudier agora tem o bolo pudim que é incrível, que é maravilhoso, que traz as duas melhores receitas do mundo, que são as que eu adoro dentro da Soudier, que é o bolo de leite moça e o pudim de leite moça da Soudier. Os dois juntos então nem se fala. A Soudier trabalha só com produtos da Nestlé, o que garante a qualidade e a delícia e a gostosura dos seus produtos. E também tem uma linha de salgadinhos, balas de coco, enfim, produtos que são o carro-chefe da marca, que tem mais de 300 lojas no Brasil, duas lojas em Orlando e aqui em Porto Alegre na Otto Niemeyer na Zona Sul. Tchau. Tchau.